Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a dieta mediterrânea, os alimentos que compõem essa dieta e também um pouco do vocabulário relacionado aos alimentos em espanhol, certo? Vamos começar aqui um pouco compreendendo o que é essa dieta alimentar. Gente, a dieta mediterrânea, no caso, ela está inspirada nos alimentos que se comem nos países que fazem parte da costa do mar mediterrâneo, tais como Grécia, França, Espanha e também a Itália. É uma forma de alimentação que é baseada no alto consumo de produtos vegetais, gente, tipo frutas, verduras, legumes, frutos secos, o pão também e outros cereais, sendo que o trigo é um alimento base, é um alimento muito presente nessa dieta. O azeite de oliva, ele vai estar ali como a principal gordura utilizada nessa dieta, certo? E o vinagre, além também, gente, do consumo regular de vinho em quantidades moderadas. E tudo isso, gente, juntamente com hábitos saudáveis, como a atividade física, né? A prática de atividade física ou a prática de atividades ao ar livre, né? Aquele momento que você vai fazer algo que você gosta, como correr, andar de bicicleta. Então, tudo isso está presente nessa dieta. A dieta mediterrânea, aqui no caso, ela é um estilo de vida, certo? Não só para o seu padrão, aqui no caso, alimentar, que combina ingredientes da agricultura local, as receitas e também as formas de cozinhar que são próprias de cada lugar, certo? Essas comidas, elas são normalmente compartilhadas entre eles em celebrações e também em tradições, que unida a prática de exercícios físicos, né? Que normalmente devem ser integrados diariamente aos hábitos das pessoas, né? Que favorecem, no caso, um clima saudável, né? E um estilo de vida mais saudável, certo? Aqui, gente, a gente vai ter a pirâmide alimentar. Em que, no caso, vai mostrar como está organizada essa dieta mediterrânea, certo? Nós vamos começar aqui de baixo para cima, que, no caso, é o que deve ser praticado ou deve ser utilizado na alimentação em larga escala, ou seja, a maior quantidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, na base de tudo, tem a questão da atividade física, que é o ponto principal dessa dieta. Mais acima, nós temos alguns alimentos, como elipana, arroz, polenta, patatas, pasta, que, no caso, é o macarrão, que também fazem parte dessa dieta, certo? Mais aqui em cima, nós vamos ter frutas, berretales, legumbres. Mais aqui, aceite de oliva, queso e yogur. Esse yogur, no caso, é o iogurte, certo? Temos aqui, mais em cima, gente, los dulces, los huevos, que são os ovos, aves de coral, que, no caso, aqui é o frango, né? O pollo, que a gente chama em espanhol, o frango, que é uma carne branca. Ele pescado, que, no caso, são os peixes, que também é uma carne branca. E lá no topo, gente, la carne, né? No caso, aqui é a carne vermelha. Então, vocês podem ver que, aqui ao lado, nós temos os nomes referentes ao consumo desses alimentos. Como eles devem ser consumidos? Vejam que, acima da atividade física, os alimentos que devem ser consumidos diariamente são todos esses que a gente viu anteriormente. Passando isso, nós vamos ter os alimentos que devem ser consumidos semanalmente e, por fim, os alimentos em menor quantidade que devem ser consumidos mensalmente, como, no caso, a carne vermelha, né? Outra coisa que eles informam também, outra recomendação, vai ser, no caso, a quantidade de água que você deve beber por dia. Eles dizem que, pelo menos, seis copos de água, no caso. E, também, o consumo de vinho, com moderação, uma taça ou duas, que a pessoa pode ficar consumindo também diariamente, que faz muito bem para a saúde. Aqui, no caso, as imagens, né? Que estão relacionadas à alimentação saudável, à ingestão de água, no caso, que faz muito bem para o corpo e, também, gente, a prática de atividades físicas. Então, são esses elementos aqui que compõem essa dieta. Então, nós temos aqui os benefícios dessa dieta, né? Ela traz de bom para as pessoas que buscam se alimentar dessa forma. Ela previne alguns tipos de câncer, inclusive o de mama, né? Que é um dos principais que essa dieta, ela condate. Nos protege de quê? De doenças cardiovasculares. Ela desacelera o envelhecimento e faz com que a pessoa tenha uma vida mais longa, né? Ou seja, possa viver mais anos ali e de maneira saudável. Combina, no caso, a atividade física regular e ajuda a combater o quê? A obesidade, gente. Além disso, ela vai favorecer também a questão do colesterol saudável, né? Que vai ajudar a prevenir várias doenças. Reforça também o sistema imunológico, que aí a pessoa passa a ter um corpo mais saudável e mais resistente a inúmeras doenças. Tem propriedades antioxidantes. E permite, aqui no caso, consumir o álcool, né? Que no caso do vinho. Só que em quantidades moderadas. Por fim, gente, ela vai reduzir os sintomas da menor pausa, né? Ou seja, para as mulheres que vão chegar nesse período, essa dieta vai ajudar bastante, certo? Só que aqui a gente viu que tem vários alimentos que compõem essa dieta. Então, destaquei aqui não apenas eles, como também outros alimentos que a gente vai conhecer. E como eles são em espanhol, né? Como são essas palavrinhas aí referentes ao nome desses alimentos? Então, vamos começar primeiro com las frutas, né? Nós temos el plátano, la fresa o la frutilla, que no caso são os morangos, né? La guajaba, la cereza, la manzana. El aguacate o la palta, que no caso o abacate, né? Que são as duas formas que a gente pode chamar o abacate em espanhol. Maracujá, pinha ou ananá, que é assim que a gente vai chamar o abacaxi. Kiwi, melocotón, que vai ser no caso o pêssego, gente. Naranja, xandia, que é a nossa melancia. Elimango, que no caso a manga, né? Las uvas, melón. Temos aqui embaixo o pera, el limón, que parece bastante também com o espanhol. La mandarina, que vai ser no caso, gente, a tangerina, certo? La ciruela. Agora nós iremos conhecer um pouco os vegetais aqui no caso em espanhol. Os nomes de alguns vegetais, né? Vamos lá. La coliflor, que vai ser o couve-flor. El berro, gente, que vai ser no caso o agrião, certo? La berenjena. La brécoli, que vai ser o brócolis, né? El rábano. La selga, que é a selva, no caso. El pimiento, que vai ser o pimentão. La remolacha, que vai ser, gente, a nossa peterraba. Isso. La espinaca, que vai ser o espinafre. El tomate, el calabacín, que no caso aqui, gente, vai ser a abobrinha. Olha, veja, aqui em cima nós temos calabacín e embaixo nós temos calabacha. Então, calabacha vai ser abóbora e calabacín vai ser abobrinha. La sanahoria. El chagiote, que vai ser no caso o nosso chuchu. Ou então a gente pode chamar também, gente, de guisquil. Diferente, né? Pois é, a gente pode chamar o chuchu dessas duas formas. El repollo, certo? Que no caso vai ser o repolho. Para ele deixar adiuno. Ele deixar adiuno, no caso, gente, o café da manhã. Quais são os alimentos que a gente consome no café da manhã, né? Vamos lá. La leche. El café. El açúcar. Que vai ser o nosso açúcar, né? La mantequilla. La tostada, que seriam as torradas. Las galletas, que seriam os nossos biscoitos, gente. El cereal. El pan. La mermelada, que seria a nossa marmelada, certo? El yogur. El queso. El té, que vai ser, no caso, o chá. El sumo ou el jugo, que no caso é o suco, né? Então, sumo de naranja. O jugo de naranja também, que no caso seria suco de laranja, né? El requesón. Agora, quais são os alimentos presentes em que? El almuerzo e la cena. Ou seja, o almoço e o jantar, certo? Temos la rodilla ou el porroto, que é o nosso feijão. O arroz. La insalada, que no caso serão as saladas. El guisante ou la arveja, que será no caso aqui, gente. As ervilhas, certo? El huevo, nosso ovo. El pollo, isso mesmo. Como já falei anteriormente, pollo é o mesmo que frango. El pescado, que será no caso o peixe. Temos aqui la sopa, la pasta, que vai ser no caso o macarrão, né? El ramón, gente. Esse ramón aqui, no caso, vai ser o presunto, certo? É um pouco diferente do nosso presunto, daquele que a gente compra no supermercado. Mas ramón aqui vai ser presunto em espanhol. La carne, el maíz, que vai ser o nosso milho. La salchicha. E temos aqui embaixo la longanissa. Então, temos salchicha para salsicha e longanissa para linguiça. Las gulocimas, que aí no caso irão entrar tantos doces como aqueles alimentos que a gente chama em espanhol de comida chatara. Que são as comidas que a gente pede no fast food, né? A gente chega no McDonald's da vida e compra. Ou então no Pizza Hut, né? Então vamos lá ver. Temos la pizza, el pastel o la tarta, las patatas fritas o las papas fritas, la hamburguesa, el chocolate, el bocadillo, bocadillo, perdão, o el sanduíche, la torta o la tarta, las aceitunas o las olivas, el helado, que é o nosso sorvete, gente. Temos el algodón dulce, los caramelos, que no caso são os bombons, né? El churrasco, las palomitas o los pochoclos, que no caso são as nossas pipocas, certo? El perro caliente, que no caso vai ser o cachorro quente, la gaseosa, que é o refrigerante, la el emparedado, que no caso vai ser, gente, o sanduíche, ou então mesmo aquele misto quente, né? Que a gente compra, que a gente compra geralmente, que é o pão com o presunto e o queijo. E el cacahuete o el manique, que no caso vai ser o amendoim, certo? Bom, gente, nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco desses hábitos alimentares dos espanhóis. E não apenas isso, que tenham gostado também de conhecer o nome dos alimentos em espanhol, certo? Então eu aguardo vocês na próxima aula, que vai ser a aula de correção da atividade relacionada a esse tema. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.